Filmes do Godzilla são exemplos de como estados não funcionam. Em sua visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Godzilla, monstro criado em 1954 no Japão. O filme original é um filmaço de terror e drama. O monstro é uma metáfora da guerra e seu sopro atômico é uma metáfora para a bomba atômica, simples e assustador. E o excelente filme de guerra Godzilla Minos One, que estreou nos cinemas em 2023, mostra com seu discurso anarco-capitalista que poucas vezes o governo realmente conseguiu lidar com o problema. Sim, Godzilla Minos One tem um discurso anarco-capitalista completo sobre como o exército do Japão é incapaz de lidar com o monstro, denunciando os horrores provocados pela guerra e recorrendo aos cidadãos livres para derrotar o rei dos monstros. O imperador Hiro Ito foi a figura divina máxima do Japão do século XX, onde não existia uma dicotomia entre direita e esquerda, e questionar o imperador era um pecado. Assim, o imperador Hiro Ito se uniu com ninguém menos que os nacionalsocialistas trabalhadores, os petistas originais da Alemanha, e invadiram diversos países na Segunda Guerra Mundial, iniciando a agressão contra os Estados Unidos no ataque covarde contra Pierre Harbour. E mesmo o Japão assistindo a todos os seus aliados sendo derrotados na Segunda Guerra Mundial, ainda foi o último país a se render. Com isso, os Estados Unidos também cometeriam a covardia de jogar duas bombas atômicas no Japão. Nove anos depois, o filme Godzilla foi para os cinemas do Japão, questionando absolutamente tudo que o país viveu até então. O monstro que descansava foi acordado pela bomba atômica e saiu do mar para destruir tudo à sua frente, exatamente como o exército do Japão fez com a Indochina e com a China. Mas no filme, o exército simplesmente não conseguia destruir Godzilla. O filme japonês foi aos cinemas nove anos após a derrota do país, para mostrar uma ameaça que o exército não poderia derrotar. O monstro Godzilla tinha 50 metros de altura, era lento e desajeitado, mas possuía a habilidade de produzir energia nuclear dentro de si e de atirar com seu hálito de fogo. Atualmente, temos duas produções americanas sobre Godzilla, os filmes, e o seriado Monarque, Legado dos Monstros. No Japão, temos dois filmes ótimos, com o Shin Godzilla e o novo Godzilla Minos One, altamente recomendados. E em quase todos os filmes de Godzilla, o estado falha. Desde a primeira obra, temos filmes extremamente toscos e bizarros com o personagem, mas o estado sempre falha. Desde o exército, a marinha e a aeronáutica, até todas as polícias. Chega a um ponto onde o estado só consegue conceber que a melhor coisa contra o monstro gigante é jogar outro monstro gigante para cima dele. O governo falha e só resta botar o Godzilla para brigar com o Anguirus, com o King Kong, com a borboleta voadora e com o dragão de três cabeças. Quando muito, o governo consegue a muito custo criar o Meshya Godzilla, que é uma versão robô do Godzilla. E como sempre, um governo nunca cria um herói, cria apenas uma nova ameaça. No filme, em 1945, um piloto tem a missão de se tornar um kamikaze se sacrificando pelo seu país. Mesmo que seu país tenha um governo aliado dos nacionalsocialistas alemães e que tenha cometido um genocídio de 20 milhões de pessoas na China. Mas antes de entrar em ação, sua base é atacada por Godzilla, onde ele é um dos poucos sobreviventes. De volta a Tóquio, o jovem Shikishima descobre que seus pais e sobrinhos foram mortos nos bombardeiros contra a cidade. É importante mencionar que Shikishima, então, começa a morar junto com uma jovem chamada Noriko, que cometeu um dos maiores atos de amor ao próximo, adotou uma menina cujos pais morreram na guerra, a pequena Akiko. Com o novo ataque de Godzilla, todos estão em perigo. Mais uma vez podemos ver a ineficiência do Estado em lidar com Godzilla. E então temos exatamente o discurso libertário sobre como o governo não vai ajudar. Um discurso denunciando que boa parte das mortes dos japoneses veio da ineficiência do governo em prover comida, cuidados e até assentos ejetores para aviões. Chegando ao ponto onde o governo exigiu de seus soldados que se sacrificassem como kamikazes em ataques suicidas. Uma frase simples é dita no filme, abre aspas. Às vezes, não ir lutar na guerra é a coisa mais honrada a se fazer, fecha aspas. Shin Godzilla e Godzilla Minosuan são ótimos filmes independentes entre si e recomendados para curtir uma boa noite de descanso. Mas como os governos socialistas lidariam com Godzilla? Não existe a mínima dúvida. Em um país socialista como a União Soviética ou a China, um evento como o de Godzilla iria desencadear uma resposta massiva do exército, destruindo completamente tudo ao redor do monstro. Claro, botando a culpa no Godzilla pela destruição causada pelo próprio exército. E toda a destruição ocorrida antes de Godzilla aparecer também seria culpa dele. Inclusive, o Godzilla seria culpado pela devastação da natureza, o lixo, a fome e a corrupção burguesa. Um evento como o de Godzilla em um país socialista teria as matérias de jornais sobre o evento censuradas em caso de derrota do exército. Mas em caso de vitória, Godzilla seria retratado como tendo 2 quilômetros de altura e sendo derrotado com um simples peteleco pelo líder supremo socialista. Um evento como o de Godzilla em um país socialista poderia servir para colocar a culpa no capitalismo, sem falar que todo socialista também colocaria toda a culpa dos judeus pelo aparecimento do Godzilla. Um monstro gigante em um país socialista seria, sim, pretexto para o Estado jogar uma bomba atômica. Em um país socialista, um evento de monstros gigante como o Godzilla seria suficiente para os eco-chatos socialistas ficarem calados, enquanto o Estado queima milhões de litros de gasolina para incendiar cidades inteiras. E quem reclamar que o bicho é o único de sua espécie vai para o gulag. Se Godzilla invadir o Mar de Cuba, vão afirmar que é culpa dos embargos americanos e colocar toda a culpa em Godzilla pela destruição das cidades, antes mesmo dele chegar perto delas. Se Godzilla invadir a Coreia do Norte, é perigoso o governo deixar o bicho solto destruindo tudo, para ter um álibi para o próprio fracasso. Só será ameaça se ele destruir algo do inhonho. Mas se ele invadir a Coreia do Sul, a Coreia do Norte vai comemorar e declarar o monstro como herói nacional. Se Godzilla invadir o Brasil de Lula, com certeza vai ser culpa do Bolsonaro, que receberá 24 horas para explicar ao STF o motivo da invasão. A rede Goebbels de televisão mudará de opinião a toda hora sobre Godzilla, dependendo de quem ele pisar pelo caminho. O Lula vai dizer, ainda bem que a natureza criou Godzilla para mostrar para as pessoas como o Estado é importante, e vai convidar o monstro para um evento onde não vai ninguém, nem mesmo o monstro. Os socialistas ainda vão afirmar que não enxergam ditadura no Brasil, vão proibir qualquer tentativa de legítima defesa do cidadão de bem contra Godzilla. Alguém do STF vai assinar a ordem para Godzilla não poder subir o morro. O exército vai ser chamado para pintar as ruas destruídas. Se o Godzilla invadir o Brasil de Lula, mesmo que o Bolsonaro mate o bicho com uma voadora no pescoço, ele ainda vai ser preso acusado de importunar o bicho. Pois é assim que as ditaduras funcionam. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por O Salsichão do Amor, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visiolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!